E me sinto amor, a carta desesperada, o tempo passará, e o rio não é sucedido em dia. E me sinto amor, a carta desesperada, o tempo passará, e o rio não é sucedido em dia. E me sinto amor, a carta desesperada, o tempo passará. E me sinto amor, a carta desesperada, o tempo passará, e o rio não é sucedido em dia. E me sinto amor, a carta desesperada, o tempo passará, e o rio não é sucedido em dia. E me sinto amor, a carta desesperada, o tempo passará, e o rio não é sucedido em dia. E me sinto amor, a carta desesperada, o tempo passará, e o rio não é sucedido em dia. E me sinto amor, a carta desesperada, o tempo passará, e o rio não é sucedido em dia. E me sinto amor, a carta desesperada, o tempo passará, e o rio não é sucedido em dia. E me sinto amor, a carta desesperada, o tempo passará, e o rio não é sucedido em dia. E me sinto amor, a carta desesperada, o tempo passará, e o rio não é sucedido em dia. E me sinto amor, a carta desesperada, o tempo passará. E me sinto amor, a carta desesperada. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Música Oh, oh, oh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL